Eduardo, boa noite. Boa noite. Cara, quatro jogos sem fazer gols. A gente sabe que, eu falei com o Diniz nos outros três jogos, e agora com você. A lógica da pergunta é o seguinte, por que o Fluminense não tem feito gol nesses quatro jogos? É falta de criação, generalização, ou a forma como o Fluminense ataca, os adversários estão conseguindo marcar cada vez melhor? É uma pergunta fácil de ser feita, mas a resposta está longe de ser simples para um problema que é complexo. Se os adversários realmente tivessem entendido como neutralizar o nosso time, nós não teríamos vindo fora dos nossos domínios hoje e ter conseguido 22 finalizações, salvo engano, 8 chances reais de gol. A gente não foi eficiente hoje. Talvez em outros jogos, dentre esses quatro que você citou, tenha faltado talvez um pouco mais de entrosamento para o time que jogou na altitude, apesar dos efeitos da altitude. Um pouco mais de profundidade no jogo contra o Botafogo, que a gente foi muito eficiente para quebrar a primeira linha de pressão do Botafogo, mas pouco produtivo para a gente conseguir terminar as jogadas. Finalizamos pouco, se comparado ao que a gente produziu hoje. Então, é uma questão que, obviamente, está no nosso radar. É uma equipe que vocês conhecem a identidade do treinador, que é muito ofensiva, sabe ser vertical, sabe controlar o jogo, criando situações de gol, como a gente fez hoje. E é um problema que a gente, se Deus quiser, soluciona em breve. Boa noite, Eduardo. Pedro Cunha da Vável Brasil. O Fluminense hoje dominou e controlou totalmente a primeira etapa, mas não conseguiu manter o desempenho, manter o ritmo na segunda etapa. O que faltou para o Fluminense conseguir voltar para o segundo tempo, da mesma maneira que terminou o primeiro? Dado o controle que a gente teve no primeiro tempo, era natural que o adversário viesse com uma outra proposta, ao menos uma tentativa de outra proposta. Eles subiram mais a marcação do que fizeram no primeiro tempo, e o jogo igualou. O controle não passou para o lado do oponente, e no momento em que o jogo estava igual, a gente ainda se encontrando com os melhores movimentos a serem feitos no segundo tempo, num lance isolado de arremesso lateral, a gente acaba cedendo um contra-ataque, uma bola que nós poderíamos ter evitado, e o contra-ataque gerou a chance de gol para o Corinthians após o bom cruzamento, a saída rápida, a presença de área. Foi uma boa jogada do Corinthians que a gente poderia ter facilmente evitado. Após o gol do Corinthians, a torcida vem junto, o jogo permanece igual, a gente com posse, mas com menos controle. E tem um momento do jogo que a gente reassume o controle do segundo tempo. E a gente cria ótimas oportunidades reais de gol. E a gente não foi preciso em transformar essas oportunidades em gols, de fato. Já com a equipe com ímpeto para buscar o gol de empate, a gente acaba sofrendo o segundo gol, que é um risco que você tem que correr quando você está perdendo o jogo.